Pronto, lá vem Valentina Prada, bem enjoada, por ela nem voltava, Kleber se humilhando, ó, a cara dela nem olha, nem aí, ó, tá vindo como me remexo muito, ó, filha, bem-vinda, ela tá aí, tá aí daí, né, olha, filha, venha, filha, 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 Valentina, ei, me fala com o pai. Muito bem, mamu, cadê os filhotos, que saudade tava de você, pai, tá mais na moda do que eu, eu me remexo, eita, como eles já tão grandes, vai pra isso, parece um buquê, é um buquê, gente, ó, gente, não posso me apegar, não, posso não, de jeito nenhum, vai, pega aí, é um buquê, na verdade, né? Amigo, já tô sentindo que, na verdade, isso vai fazer parte da sua casa, da sua vida, do seu coração, amigo, olha pra isso, que tamanha fofura, amigo, Val, 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 olha a família, gente, olha a família, Valentina, por favor, Valentina, olha o colar de Valentina de pérola, toda cavejada no tie-dye, pelo amor de Deus, Valentina, pare com isso, Valentina, seu pai, Valentina, oi, Kleber. Não, amigo, eu me remexo. O pequenininho, gente, o prematuro, ele não sobreveveu, não foi o Laércio? Foi, sim. Só sobreveveu, porque ele foi a última nascer, bem pequenininho, a gente tentou cuidar, mas não deu, não, eu não vou me apegar, não, não posso me apegar, não, gente. Amigo, já é seu, amigo, sim, qual nome, amigo, fala? Eu não vou dar nome, não, porque quando você dá, não, quando você dá nome, aí escorrega, escorregando, eu não vou dar nome, não. Amigo, pelo amor de Deus, esse aí, ó, não, 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 não. São duas meninas e um menino, amigo. Não, eu não vou dar nome, não, porque... Val, a gente não vai... Eu vou dar pessoas próximas, que fiquem perto da Val, que a gente possa reunir. Mas eu não posso ficar com ele, não. Ele tem uma unha tão pequena, né? Meu Deus do céu. Não, não, não posso, não. Posso não, do jeito nenhum. Sim, amigo, mas você vai dar quem? A ninguém. Então, pelo amor de Deus, para ele. Eu vou dar. Não, não, para ele. Ah, não, para ele já depois. Espera aí, eu me remexo, pai. E para dar? Não, não posso, não. Não, 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 não. Eu me remexo, eu me remexo muito, muito. Pelo amor de Deus, o corpo, olha os cristais, menina. Pegou os cristais. Calma, tome com cuidado. Eu me remexo. Eita, que doido. Não vou me apagar. Isso é o que que ela está fazendo, hein? Olha para essa família. Ela está estimulando ele. Essa é a menina, né? A prenda, o meu família, ela está estimulando ele, ela, para ela fazer xixi e cocô. Ai, ela fica lambendo assim, né? É, ela mesma, ela não morde, ela só limpa. Ai, é, estimulando para fazer xixi e cocô, é, estimulando. Ai, que gordurinha. Meu Deus do céu, eu não posso não me apegar, não. Não, calma. Não, não olhe assim para mim, não. Não, não olhe, não. Bota o nome, né, lá. Não, ok, meu amor. Não, não... Chanel, Chanel. Não, não posso, não. Chanel, ali, agora. Não, mãe. Não vai ficar com minha mãe para a casa dela nova, para ela não ficar assim. Não, não deixe só comigo, não. Não, isso é Chanel. Não, não deixe só comigo, não. Não, não deixe só comigo, não. Não, esse é qual? Não, não me olhe, não. Para a menina também, é? Para a menina também, é? E não me olhe, não, é? Olha, é para fazer xixi. Vixe, é para fazer xixi, ué, é para fazer xixi, ué. Ai, senhor, não me olhe, não. A Valentina é engraçada, viu? Os filhotes tudinho aqui, e ela bem na cama dela, deitada. Mas você é muito independente, viu, Valentina? Olha, olha. Os filhotes que lutem. Aí, eles ficam assim, olha. Um em cima do outro, tá, meu amor? A de baixo que lute, né? Olha. Xixi do Deus de céu. Hum?